E aí, tá esperando o dinheirinho, não? Extra? Até sábado deve ser paga a primeira parcela do 13º salário. Sobre isso, vamos conversar com o economista Diego Richeni. É isso, não é? Que vai dar algumas dicas sobre a melhor maneira do uso deste dinheiro no fim de ano. Olá, Diego, tudo bem? Como é que tá? Olá, muito boa tarde. Estou ótimo. Espero que todos estejam bem também. Isso aí. Bom, quais as melhores opções para quem deseja utilizar o 13º salário, hein, Diego? Olha, o 13º salário, bom, como ele próprio diz, é um salário a mais que normalmente você pode utilizar para fazer uma compra de algum produto que você esteja muito interessado e de preferência que aproveite os descontos que inclusive surgem nessa época do ano. Mas, preferencialmente, se você tem dívidas, o 13º é um aliado fundamental para você fazer uma boa renegociação e inclusive começar o ano seguinte bem mais aliviado. Essas são as duas dicas principais. Ou você aproveita promoções, compra um produto à vista que você queira muito ou principalmente você paga as dívidas. Muito bem. Mas como dividir o 13º salário entre pagamento de dívidas e uma reserva financeira? É possível isso? Tirar uma parte? É sim. Basicamente, quando você fala das dívidas, essa inclusive, no final do ano, costuma ser uma excelente época para você estar renegociando, inclusive com bons descontos, tá? Justamente por conta aí de que bancos, financeiras, enfim, também precisam atingir metas e normalmente nessa época eles costumam ser bem agressivos, inclusive na fase de acordos, tá? Então, se você consegue, por exemplo, um bom desconto, suponha que você tenha um salário relativamente bom, né? Um salário grande, vamos dizer assim. Você pegou o seu 13º, uma parte, por exemplo, você vai pegar metade desse salário e vai pagar essa dívida, a outra metade você pode também perfeitamente pegar e fazer o investimento, guardar ou, como eu disse agora há pouco, aproveitar também uma boa oportunidade para adquirir algum produto ou um serviço, porque afinal de contas, né? Estamos também na época das festas do final do ano. É verdade. Bom, existem maneiras de evitar que o 13º seja utilizado apenas nas compras de fim de ano? Segura aí, meu amigo, a vontade de gastar só com presente. Exatamente. Exatamente. Isso é uma das principais, digamos assim, questões que nós, quando fazemos planejamento financeiro, falamos para as pessoas, né? Você precisa, na verdade, estar priorizando o seu planejamento entre fazer pagamento de dívidas, caso você as tenha, você faz exatamente uma reserva para fazer uma compra, uma compra à vista com alguma promoção e também uma outra parte, né? Você pode também aproveitar para fazer investimentos reais, pensando no futuro, seja aposentadoria ou até mesmo pensando em uma aquisição futura maior, como dar uma entrada em uma casa ou um carro em algum bem que você queira muito. Certo. É isso mesmo. Diego, como é que o 13º pode ser usado para aliviar as despesas do começo do ano? Por exemplo, IPTU, IPVA. Será que existe um percentual? Por exemplo, eu vou deixar 10% para essa ou eu já sei mais ou menos quanto vai ser? Eu já separo esse dinheiro? Porque é duro, né? Mas tem que ser feito alguma coisa, né? Exatamente. Tem que ser feito porque todas essas despesas anualmente chegarão. Em janeiro, IPTU normalmente em algumas cidades também chega junto em janeiro, fevereiro, em outras chega em abril, mas continua sendo no início do ano. O que na verdade eu gosto de sugerir para as pessoas, palestras que eu dou, é que você faça duas coisas. A primeira, ao longo do ano, você vai pegando uma parte do seu salário e vai fazendo uma reservinha com essa parte do salário já prevendo as despesas do ano seguinte. Porque, basicamente, suponha, eu tenho que fazer matrícula da escola dos meus filhos. Então, normalmente, isso seria uma mensalidade a mais, por exemplo. E aí você precisa, inclusive, pagar material escolar, por exemplo. Aí o que você pode fazer? Suponha que essas despesas aí vão dar mil reais no total. Eu posso ter duas opções de fazer isso. A primeira, eu pego esses mil reais e vou dividindo ele por 12, ou seja, ao longo do ano eu vou fazendo uma reserva exatamente já pensando no ano seguinte. Essa é a primeira opção. E a segunda opção seria você pega o seu décimo terceiro, você chega, por exemplo, lá na escola e faz também o pagamento direto lá com esse salário. E também, nas duas opções, você pode estar, inclusive, negociando um desconto à vista. E isso, normalmente, costuma também dar certo. Muito bom. Nessa opção de, ao longo do ano, vai pagando ou vai juntando dinheiro, está embasada a minha colocação agora, tá, Diego? Que, na verdade, a gente sabe que é assim também, né? Aí você fala, mas sempre, todo ano eu falo a mesma coisa? Não, mas é que tem que falar, porque, né? Mas eu vou revelar o negócio para você, que está em casa, e para você, meu amigo Diego. Ai, meu Deus, é porque eu me enquadro nessas possibilidades, ou nessa possibilidade, eu me enquadro muitas vezes, muitos anos. E para quem vai receber o décimo terceiro e já não vai ver? Porque já vai pagar a conta negativa. O décimo terceiro, mas eu não vou ver o décimo terceiro. Tem muita gente assim, por isso que tem que fazer alguma coisa ao longo do ano, né? Porque não dá. Exatamente. E, verdade, isso é uma realidade, eu diria, de mais da metade das famílias brasileiras, né? Inclusive, existem dados que comprovam aí, do Serasa principalmente, que é onde a gente pega muitos desses dados, que mais da metade das famílias brasileiras, elas estão numa situação de endividamento, ou até mesmo superendividamento, né? Então, essa época do final do ano, quando você recebe o décimo terceiro, infelizmente, é, vai ter que resolver, vai ter que equacionar alguma coisa, senão a bola de neve vai crescer cada vez mais nas dívidas, né? Então, o que você tem que fazer? Se disciplinar ao longo do ano, guardar, eu gosto de dar alguns percentuais também. Então, pode ser 10% do seu salário? Pode ser 10%. Quem tem capacidade financeira para fazer uma reservinha maior, faça. Pode ser 20% do seu salário, mas o importante é sempre você estar pensando num futuro, e num futuro de curto prazo, porque todos os anos você vai ter essas despesas chegando no início do ano, IPVA, IPTU, matrícula das escolas, enfim. Então, chega no final do ano, se você não conseguiu fazer todo esse planejamento, ou toda essa ginástica, como algumas pessoas falam, não tem jeito. O importante, então, é você sentar, negociar com seus credores para fazer o pagamento dessas dívidas. Pode ser dando uma entrada, negociando juros, mas o importante é estar equacionando fazendo essas despesas, essas dívidas que você eventualmente tenha, e fazer um planejamento para que no ano seguinte você consiga até mesmo diminuir um pouco, cortar um pouco dos gastos. Porque, querendo ou não, nós todos temos gastos mensais, tem os gastos essenciais, mas, às vezes, os gastos supérfluos, eles podem também estar ocupando grande parte do teu orçamento. E aí, chega no final do ano, no início do ano, cadê o dinheiro? É sempre assim mesmo, não tem jeito. Olha, mas e para aqueles que são um pouco mais abonados, que o 13º vai chegar e tudo bem, vai somar? Por exemplo, pode investir o 13º em educação ou uma qualificação profissional? Num curso pela internet, por exemplo? Com certeza. E eu recomendaria que sim, faça esse investimento em você mesmo, até porque você vai ter retorno no futuro. Investir em educação normalmente gera os melhores dividendos. É uma frase muito famosa, inclusive, dita dentro da minha área, que a gente estuda, conversa com outras pessoas e é verdade. Num futuro, seja você, por exemplo, investindo em uma graduação ou uma pós-graduação, um mestrado, enfim, em algum curso técnico, profissionalizante, isso vai, com certeza, te trazer mais conhecimentos e mais oportunidades futuras de, inclusive, incrementar sua renda. Esse é um ponto muito importante. Um outro ponto é, você pode também pegar essa reserva e fazer um investimento. Você pode, por exemplo, fazer uma reserva financeira, uma reserva de emergência que nós costumamos falar, em uma aplicação financeira que tenha aí o que nós chamamos de liquidez diária, ou seja, se acontecer algum problema aí ao longo do ano, você consegue estar resgatando a qualquer momento, mas o dinheiro vai estar lá rendendo todos os dias. Isso é uma outra alternativa importante. Mas o mais importante de tudo, e isso serve tanto para quem tem muito, quem é mais abastado, mas para quem também, por exemplo, recebe um salário mínimo, ou às vezes uma renda um pouco menor, o segredo é você não gastar mais do que você ganha. E uma dica muito importante é não cair em armadilhas financeiras. Eu dou um exemplo delas, o cartão de crédito. Muitas pessoas costumam pegar o cartão de crédito e achar que o limite do cartão é uma extensão da renda. Então, se eu ganho, por exemplo, mil e tenho um limite de cartão de mais mil reais, muitas pessoas acham que a minha renda, no caso, seria de dois mil reais. Não, dois mil reais é o que você vai estar devendo se você gastar tudo tanto da tua renda e também do teu cartão. Perfeito, perfeito. Diego, é o seguinte, pode falar o que for. Eu só tenho um cartão. Ótimo. Pago menos tarifa e tenho menos limite. Apesar que o meu limite no cartão já é o suficiente, é bom também. Mas eu não quero dois cartões, três cartões ou nada. Você está doido? Eu vou ter um cartão só. Isso é verdade. Isso, inclusive, é um dos motivos do superendividamento. Você pega famílias que têm uma renda, seja ela uma renda grande, uma renda muito pequena, mas a família tem, às vezes, cinco, seis cartões. Eu já peguei, por exemplo, clientes meus que tinham dez cartões de crédito. Dez. Um era o cartão da loja, o outro era o cartão da concessionária, o outro era o cartão do seu quer, do supermercado. Então, para que você precisa realmente de tudo isso? Outra vantagem. Outra vantagem, né? Você cai em menos golpe, né? Porque os caras cloram o cartão de tudo quanto é jeito agora, cai em menos golpe, é um só? Exatamente. E tem um detalhe no cartão, meu amigo, minha amiga. Pega o teu cartão físico e limita ele para fazer contas online. O meu, por exemplo, uma vez eu fui comprar um negócio e esqueci, aí eu passando o cartão lá, pô, mas não vai. Passando o cartão não, eu estava tentando fazer online a compra e pus o número dele, do meu cartão. Pô, mas não está indo, mas eu tenho saldo, mas não sei o quê. E quando eu fui lembrar que o meu cartão, o número físico é bloqueado para fazer conta online. Eu não caio em golpe nunca. Quer dizer, não cai em golpe não. Não faz em golpe comigo com o meu número. É isso. Perfeito. E isso é uma estratégia muito importante e, aliás, é uma dica de segurança que até mesmo as próprias instituições financeiras recomendo que você utilize, no caso, para fazer compras online com um cartão virtual que é gerado lá dentro do seu aplicativo. Por quê? Porque esses cartões vão mudando. No caso, as numerações deles vão mudando, os códigos de segurança vão mudando. Então, muito difícil de você realmente cair nesse tipo de golpe. E uma outra coisa importante, nós estamos falando muito do cartão de crédito aqui agora, porque esse é o maior, vamos dizer assim, vilão. Eu ponho entre aspas, porque o instrumento financeiro cartão de crédito, ele é uma ferramenta muito boa, ele é muito importante. se você sabe usar. Mas ele hoje se tornou o maior vilão das famílias em relação à questão financeira, do orçamento mesmo, porque é onde está a maior parcela do endividamento das famílias brasileiras. É verdade. Então, você vai receber, por exemplo, seu décimo terceiro salário agora, então aproveite, e se você tem alguma dívida, alguma situação com o banco, envolvendo cartão de crédito, aproveite que essa é a melhor época para você estar negociando um pagamento à vista, ou até mesmo dar uma entrada, fazer um pagamento parcelado, com uma parcela que caiba efetivamente no seu orçamento. Mas o mais importante é você estar equacionando isso para você depois ter tranquilidade, conseguir deitar a sua cabeça no travesseiro tranquilo à noite, sabendo que você está resolvendo aquela situação e vai chegar no momento que você vai estar livre das dívidas e vai estar disposto e vai estar apto a se tornar um investidor ou uma investidora e também fazer compras com melhores condições, no caso, pagando à vista. Obrigado pelas suas palavras, suas observações, que foram ótimas. Eu que agradeço. Conversamos, obrigado pela entrevista, conversamos com o economista Diego Richeni, aqui no nosso Primeiro Impacto.